Muito bem, em primeiro lugar, desejo a você, meu amigo, a você, minha amiga, muitas felicidades no lugar de cada um doce. Estamos passando aqui para dizer a você que, como prometemos, iremos prestar conta a você da campanha de arrecadação de alimentos que a Maranhão Publicidade se engajou junto com os amigos, em prol das ruínas carnetas de Aranã. E vamos ao vídeo, vamos acompanhar aí, passo a passo, como foi as entregas das Seixas Básicas que a gente arrecadou. Valeu, obrigado, um cheiro no coração de vocês. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz, é missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou, com uma flor por sobre um muro. Eu sou, com uma flor por sobre um muro. Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós.